Bom dia a todos e todas. Estamos aqui na chácara de Heleno Barros. É uma chácara que tem uma piscina que pode ser alugada para os finais de semana, ou qualquer dia da semana, se você queira passar um tempo na zona rural. Então a chácara é bem interessante, tem uma boa estrutura. Duas piscinas, uma tem uma piscina para adulto e outra piscina infantil. Olha aqui o resultado aqui. E é só a gente vir aqui para a piscina. Então essa é a piscina do Heleno Barros. Chácara Heleno Barros. Tem a piscina infantil e a piscina de adultos. Eu colo daqui a pouco e vou mergulhar daqui a pouco. Está muito bom. Então é isso aí companheiros. Estamos aqui hoje, dia 12 de fevereiro de 2023. Está crendo barco. Não foi morar, deixou o rolo aqui que está entrando. As mudanças que estão tendo, positivas. E é isso. Olha só. É pra ver que é a zona rural. É pra ver que é a zona rurais, que é a mata. Está ficando mais da BR-232, entre pesqueira e sanharó. Interessante. Então é isso. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal no YouTube, é bem importante. E vamos com um bom sucesso. Um mauzinho inscrito. E é isso. E é isso. E é isso. Olha só. A piscina infantil, realmente, qualquer criança pode entrar, que ela é bem rasa. A de adulto é bem mais profunda. A gente está se preparando para comemorar o aniversário de alguns companheiros. A gente está se preparando para comemorar o aniversário de alguns companheiros. A gente está se preparando para comemorar o aniversário de alguns companheiros. A gente está se preparando para comemorar o aniversário de alguns companheiros. A gente está se preparando para comemorar o aniversário de alguns companheiros. A gente está se preparando para comemorar o aniversário de alguns companheiros. A gente está se preparando para comemorar o aniversário de alguns companheiros. A gente está se preparando para comemorar o aniversário de alguns companheiros. A gente está se preparando para comemorar o aniversário de alguns companheiros. Obrigado.